Seja ousado meu irmão, faça, vai dar errado, se der errado, não faz mais, muda a maneira de fazer, aprendi assim com a vida meu irmão, a gente tem que levar a vida desse jeito, porque é na diversidade que nós crescemos gente, enquanto você não tem o que você quer, você trabalha o que você tem, encare sua realidade, ela é dura, mas é sua. Tchau.